Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e o vlog de hoje é um pouquinho diferente porque a gente vai curtir um dia na piscina nossa família alugou uma casa na piscina, então a gente vai curtir o dia lá espero que vocês gostem de acompanhar um pouquinho, quando chegar lá a gente vai mostrar também estamos levando nosso almoço, gente, mãe acordou bem cedinho hoje pra fazer o almoço eu e o Théo Pintor ajudou ela e agora a gente já tá esperando o carro minha mãe vai de moto com o Théo Pintor e eu e minha avó vai de carro com o marido da minha tia e a minha tia e meu priminho, então bora lá aqui gente tá o nosso almoço e alguns lanches, aqui tem pipoca, biscoito, tem bolo de feira já comenta aí embaixo se você conhece bolo de feira, a gente gosta bastante, vai ser os nossos lanches aqui tem uma torta de frango, gente o cheiro tá maravilhoso, eu amo essa torta, já quero comer aqui tem o que é manhã? Farofa, camarão, macarrão, arroz, refrigerante e agora camarão vai mostrar a carne pra vocês que vai ser frango à milanesa aqui está o nosso frango que eu vou passar no ovo e na farinha de rosca, vamos levar o nosso lanche e o nosso almoço até porque temos que economizar né, e damos graças a Deus por tudo e aqui chegamos, aqui é a piscina onde nós alugamos, ó, muito bonita o espaço é grande, ali tem umas cadeiras, vou mostrar pra vocês mais de perto só não posso mostrar o pessoal né, nem todo mundo quer aparecer e é isso vai Carol, dá um show aqui Carol vai camarão gente, ó, a piscina e aqui está a manhinha aqui, o povo pulou na piscina, melou tudo eu daqui a pouco eu vou sentar aqui também né manhã? é, mas agora eu vou tomar um banho e aqui estou eu tomando um banhozinho de sol daqui a pouco eu vou tomando, ó já está comendo, porque quem comer é ela, o povo está ali ó e daqui a pouco eu vou tomar um boizinho também aqui gente, como eu falei pra vocês, é a primeira vez que eu vim nessa piscina a piscina em si, ela não é muito grande mas o espaço é maravilhoso tem coisas pra criança muito, muito bom eu voltaria aqui outras vezes gente, manhã na cascata oi ó gente, minha cunhada dá oi, ó minha cunhada manhã aqui, faz manhã a minha cunhada também não sabe nadar muito lindo, gente gente, ó, manhinha gente, os meninos dela estão tudo aqui meus três sobrinhos, mas não podem mostrar ele que são crianças e aqui agora é porque ela é baixinha, gente tem sinuca já jogaram tem piscina de bolinha pras crianças ó aqui tem os banheiros ó a minha mãe já aqui, ó tomando um banho e comendo uma uvinha amou ali, ó e aqui, gente tem uma mesinha de totó muitas coisas pra se divertir como eu falei pra vocês aí aqui tá ele fala aí, irmão ó deixa eu ver se dá pra mostrar o jogo aqui e aqui e aqui eu vou mostrar pra vocês a cozinha aqui tem um filtro aqui tem uma frise aqui uma geladeira ó a gente nunca veio ver essa piscina a gente foi pra outra olha aqui como é, ó aqui tem essas bebidas ó lá em cima o nome boteco do Cício dá pra vocês verem aí aqui embaixo tem a pia ó ali na parede ó aqui é a cozinha da piscina onde a gente tá aqui tem um fogão bem organizado como eu falei pra vocês em outro vídeo a gente mora no interior e quando a gente quer de vez em quando a família alugou a piscina ó e vem pra piscina só é o que tem pra gente fazer aqui tem uma churrasqueira mas a gente não trouxe churrasco já trouxe um muito pronto deixa eu mostrar pra vocês isso aqui, ó chá da cachaça eu tenho essas calvas aqui de madeira que eu achei bem interessante e é isso aqui é a cozinha, né? daqui a pouco eu mostro mais pra vocês ó lá de novo todo canto aqui tem bolsa ó todo canto tem bolsa aqui está as três Nora Camaraman Irmã da Nora e ali está Mami só olhando, né Mami? ali está o povo almoçando daqui a pouco a gente vai almoçar também pronto, gente chegou a hora do nosso almoço aqui, ó a gente está colocando a gente trouxe marmitinhas pra colocar aqui está o frango o arroz a torta macarrão aqui tem o macarrão que a irmã da minha Nora trouxe macarrão de sardinha refrigerante e é isso vamos almoçar agora olha aqui, gente o meu almoço que delícia e agora, gente eu vou subir aqui pra vocês verem como é aqui em cima até o ponto ali olha que vista olha que vista daqui o povo está ali tem um bocado ali um bocado ali um bocado na piscina olha que vista mais linda muito linda aqui em cima aqui tem uma rede e aqui tem um quarto que eu mostrei ali pela janela e é isso muito bom aqui muito bom mesmo e aqui, gente vou finalizar o vídeo com vocês com essa vista maravilhosa olha que coisa mais linda olha o fogo ali embaixo espero que vocês tenham gostado fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau